Olá a todos da Agência de Namorões de Meio e Trilova Aqui quem vos fala é o Edson, aqui da Agência de Namoro Pra quem não sabe, a nossa agência cede a nossa empresa aqui em Brasília, de Sido Federal Estou passando agora aqui no Congresso Nacional Hoje é domingo, hoje é dia de descanso Mas eu estou fazendo esse vídeo pra agradecer a todos vocês pelo carinho que eu tenho recebido A solidariedade das pessoas comigo Estou muito feliz, e estou muito feliz também Essa semana eu formei vários casais Essa semana eu se formou na agência Um foi o Denise, uma cliente antiga minha Que começou um relacionamento e está até de lua de mel Com o assinante nosso também lá da Bahia A Cláudia também, a doutora Cláudia, médica Também começou a namorar essa semana Com o assinante nosso aqui de Brasília também E teve também o Carlos que começou a namorar também essa semana Um relacionamento, tirou o nome da agência Então eu estou muito feliz, muito feliz mesmo Então eu fiz esse vídeo pra agradecer a todos vocês Tá bom? Pelo carinho E as coisas estão voltando ao normal Se Deus quiser As coisas vão voltar ao normal E o Mágico já está Está começando o mês de dezembro O último mês do ano Esse ano foi um ano assim bem difícil pra todos nós E a gente vai ter mais promoção aí pro pessoal Entrou muita gente na promoção nossa Entrou bastante gente Então está cheio de novidade a agência Então eu quero agradecer o carinho que vocês têm comigo e com a minha equipe Tá bom? Deus abençoe vocês todos Um bom domingo Tá bom? Beijos do amigo Edson